As comunidades de Dominguinhas e Jorge Luiz, no município do Porto Novo, vão dispor de redes de água domiciliária. Planos já inscritos no plano de investimentos municipais para 2024, fez saber a edilidade. As localidades de Jorge Luiz e Dominguinhas, no município do Porto Novo, em Santo Antão, vão beneficiar de redes de água domiciliária. Segundo citou a agência de notícias cabo-verdiana, as populações destas localidades têm vindo a reclamar a instalação de redes de água canalizada, já que se abastecem ainda de fontanários. E segundo a Câmara Municipal, a construção do sistema de bombagem, a adoção e distribuição de água ao complexo habitacional Casa para Todos e a aquisição de mais de 3 mil contadores no âmbito do projeto de água e saneamento de Santo Antão, são outros projetos previstos a partir de janeiro do próximo ano. Há previsão de investimentos de 20 mil contos para construção, expansão e reabilitação de redes de água domiciliária nas diferentes localidades. Fez-se saber que cerca de 82% da população tem acesso à água canalizada, segundo dados oficiais fornecidos pela Câmara Municipal, que indica que cerca de 4 mil famílias utilizam água canalizada. No entanto, ainda 900 famílias recorrem ainda a fontanários, a autotanques e a outras fontes de abastecimento com poços inocentes.